Fala, pessoal! Tamo junto aí pra mais um vídeo. Se você ainda não for inscrito na TV ao viver, se inscreve aí e vamos que vamos. Ó, eu queria trazer aqui um... Cara, assim, um pensamento, uma reflexão de algo que eu vi e... Puta, cara, assim, eu juro que eu entendo, eu juro que eu sei como as coisas são, mas, cara, isso não deixa de me incomodar, bicho. Vocês devem ter visto aí, porque rodou, principalmente no Twitter, uma entrevista do Estevam, jogador da base do Palmeiras, falando que o maior sonho, né? Ele tá dando uma entrevista lá e o cara pergunta pra ele, qual o seu maior sonho? Ele fala, ah, meu maior sonho é jogar no Barcelona. Eu sempre quis jogar no Barcelona, eu vi o Barcelona com os craques e tal, meu maior sonho é jogar no Barcelona. E, cara, assim, na boa, eu entendo, eu juro que eu entendo. Hoje o moleque quer ir pra Europa, pros grandes centros, as grandes ligas, né? Jogar nos grandes clubes europeus, jogar Champions League. Talvez os caras desejem isso até mais mesmo do que a seleção brasileira. É reflexo dos tempos que a gente vive e é normal. Só que me incomoda de um jogador que nem sequer estreou no profissional. O Estevam não jogou, ele foi relacionado pra alguns jogos, vai ser o destaque da Copinha desse ano. Mas ele sequer jogou no profissional do Palmeiras e ele já tá pensando, ah, eu quero ir pro Barcelona, eu quero jogar no Barcelona, eu vi o Neymar, eu vi o Soares, eu quero ir pra lá. Sabe assim, cara, eu acho que a gente precisa, de alguma forma, e assim, eu não sei como exatamente fazer isso, mas eu acho que a gente precisa, de alguma forma, criar a cultura de clube na cabeça desses moleques, né? Criar o senso de pertencimento, a vontade, a identificação, o amor, né? Coisas que a gente vê no Hendrick, por exemplo. O Hendrick é um moleque que tá sendo muito bem assessorado, né? Tem a cabeça muito boa, tem um amparo muito bom da família, mas ele, a gente sabe, né, que a partir do momento que ele aparecesse, ele seria do mundo, algum grande clube europeu viria buscar o moleque, mas ele, em todo lugar, sempre que dá entrevista, sempre que aparece, sempre o seu posicionamento é de carinho, de gratidão e de cabeça no Palmeiras, por mais que a gente saiba, né? Daqui a pouco tempo ele não vai mais estar aqui. Ele mesmo disse aí que o maior desejo dele, antes de sair, é ganhar, né, o Paulista e a Supercopa com o Palmeiras, é levantar mais duas taças. Então, eu acho que esse tipo de posicionamento é muito legal, a gente sabe, o futuro dele é lá, o futuro dele é, pô, é chocar o mundo com o talento que ele tem, mas hoje a cabeça dele é o Palmeiras. Então, assim, essa não é uma crítica ao Estevam, de verdade, tô falando, cara, eu entendo, eu sei como as coisas são, eu sei que o desejo do moleque é esse, não é uma crítica a ele, mas é uma reflexão de que, porra, é um jogador que nem sequer estreou pelo time profissional do Palmeiras, a cabeça dele precisa estar aqui antes de qualquer coisa, né? A resposta que, eu sei que esse é um pensamento egoísta, tá? Mas a resposta que eu acho que nós, enquanto palmeirense, gostaríamos de ouvir era, pô, o meu maior sonho nesse momento é estrear pelo profissional, levantar taças pelo Palmeiras e depois conquistar a Europa, o que seja, né? Mas, assim, eu acho que a gente, enquanto clube revelador, a gente precisa gerar nesses jogadores uma identificação um pouco maior com o clube, né? Um desejo de primeiro estar aqui, de primeiro conquistar aqui, mas é difícil, né? De novo, não é uma crítica nem ao Estevam nem ao Palmeiras, é só uma reflexão, porque é como o mundo é, né? Amanhã vai surgir outro garoto, outro moleque de muito potencial que vai sonhar com a Europa, que vai sonhar com as cifras milionárias que a Europa oferece, com todo o glamour que essas ligas trazem, e é normal, mas, assim, se a gente quiser, de repente, mudar o rumo do futebol brasileiro, eu acho que isso passa um pouco por despertar nesses jogadores um pouco mais de orgulho de estar aqui, de antes ter uma identificação com o clube pra depois ir pra fora, o que é muito difícil, porque com 15, 16 anos já tem clube da Europa sediando pra caramba, né? E isso reflete, eu acho, que até um pouco na seleção, né? A nossa seleção hoje é ridícula, com jogadores que não tem nível pra estar lá, não tem muitas vezes nem vontade pra estar lá, a grande maioria é assim, infelizmente, né? Mas eu quero saber o que você pensa a respeito disso, deixa aqui nos comentários. Tamo junto, um abraço, até a próxima, valeu e fui!